Quando a tristeza invade o mundo E eu preciso de alguém para me consolar Eu clamo o seu nome e venho socorrer E o Senhor sempre está lá Como palavras serem o meu coração O mundo se revolta contra mim dizendo não É aí que eu vejo a sua mão Em meu favor, entrando em ação Eu não mereço, eu não passo de um pecador Mas sou a tua mão potente que me alcançou E me tirou do lama sal e me perdoou Se hoje eu estou aqui é para a glória do Senhor Sou dependente do teu amor, do teu agir Tua palavra mostra-me o caminho a seguir Mas não retire teu espírito de mim Nossa morada fique aqui Fique aqui Habita em mim Senhor Habita em mim Nossa morada habita em mim Com teu poder venha me revestir A tua presença que me trouxe aqui O teu amor é o meu resistir Nossa morada habita em mim Aos teus cuidados eu quero estar A tua presença que me trouxe aqui Nunca se afaste de mim Eu não mereço, eu não passo de um pecador Mas sou a tua mão potente que me alcançou E me tirou do lama sal e me perdoou Se hoje eu estou aqui é para a glória do Senhor Sou dependente do teu amor, do teu agir Tua palavra mostra-me o caminho a seguir Mas não retire teu espírito de mim Nossa morada fique aqui Fique aqui Habita em mim Habita em mim Habita em mim Faça morada habita em mim Com teu poder venha me revestir A tua presença que me trouxe aqui O teu amor é o meu resistir Faça morada habita em mim Aos teus cuidados eu quero estar A tua presença que me trouxe aqui Nunca se afaste de mim Nunca se afaste de mim Nossa morada habita em mim Com teu poder venha me revestir A tua presença que me trouxe aqui O teu amor é o meu resistir O teu amor é o meu resistir Nossa morada habita em mim Aos teus cuidados eu quero estar A tua presença que me trouxe aqui Nunca se afaste de mim A vida em 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 mim Legenda Adriana Zanotto